Música Ah, Beto! Estamos aqui, ô! Vigadores! E viemos ligar mais um problema da região sul da capital, é ou não é? É isso aí! Bom, a gente está aqui no bairro Angelim, não é isso? Mais conhecido como bairro Betinho também, Angelim 3, né meu amigo? Olha só, essa rua aqui sem número, é uma rua que está bastante complicada, muito mato, muito lixo, foco de mosquito da dengue E a população tem reclamado demais, e com razão, viu meu amigo? Porque o negócio aqui está feio, está complicado Olha só, muita gente mesmo reclamando aqui pra gente, dizendo como está esse lugar Um lugar bastante bonito, mas infelizmente, aqui está esquecido e abandonado pelo poder público Os Vingadores estão brigando, ô! Os Vingadores estão brigando dentro do mato, meu amigo, mas a situação aqui é bastante constrangedora A gente brinca, a gente faz, claro, humor aqui dentro, mas o negócio é sério mesmo E a população tem reclamado bastante, por causa desse imenso matagal Aqui com certeza, existe bichos, né? E esse cara tem uma cobra mesmo, morder uma molecada aqui que gosta de jogar bola aqui nesse local, viu? Aqui é uma rua, e a praça ali, ali é uma praça, mas é um lixo Eu e meus vizinhos ali, e aterramos ali, vamos fazer tudo ali Você já bebeu quantas hoje? Duas Só duas? Duas Eu não acho que não, eu acho que é uma dúzia Ó, tá lembrando quem? Seu Edmilson, oxi Ah, Edmilson aí? É o seu Edmilson Edmilson? A prefeitura vem, capina isso aqui Ah, só um minutinho, fique de pé, ah, tá de pé Eu quero que a prefeitura venha aqui, capina aqui, que aqui tá cheio d'água, raio da dengue E as pessoas vão adoecer Que legal, tá cheio de gente doente, de negócio de dengue Deu um sorriso bem lindo pro Beto Rega aí Beto, meu amor, eu te amo, meu gato É muito lindo Nós somos os... Vingadores E viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É com você, Beto Vingadores